A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BATALHA ATUAL ESPERO QUE NÃO SE ESQUECERAM NÃO ESQUECERAM EU RIMO COM EXCELÊNCIA E SEMPRE QUE EU FAÇO ISSO AQUI CÊ PEDE CLEMÊNCIA EU RIMO NÃO É A PROPRA EXCELÊNCIA FILOSOFIA PENSO LOGO EXISTO E ACABO COM A SUA EXISTÊNCIA PENSO LOGO EXISTO MC DE LIXO DISPENSO LOGO PERSISTO POR ISSO QUE EU FAÇO E EU VOU SEGUINDO SABE QUE EU JÁ FAÇO MINHA PANTE AQUI VAI FLUIR NO RANCO SÓ QUE RIMA NO AGORA CÊ SABE QUE EU JÁ REVOLTO VOCÊ MC DO DISPENSO QUE CARA NUNCA ESCOLTO REPITO QUE EU REVOLTO REPITO QUE EU REVOLTO LIXO ALTO RENOVÁVEL QUE ACABO DEPOIS EU VOLTO MÁS AQUI MATA INVISTA DESBLOQUEADO HOGI SERÁ MINHA CONQUISTA EU NÃO FALO QUE VOCÊ É UM EMISSO E VITIMISTA REPETIU TANTAS VEZES A PALAVRA REPETIR QUE VIROU REPETENTE EU REPENTISTA UUUUUUUU Palminha aí quebrada É isso rapaziada, toco na votação Por ordem de rima Quem gostou das rimas de Cairós faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Boa noite Fazer em tudo que vai Volta Boa noite Caldeirão Boa noite Boa noite Caldeirão Boa noite Boa noite Boa noite Caldeirão Tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Não não Levanta a mão Levanta a mão Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você pisou no caldeirão, você tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh, 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 uh Na sua camiseta você exalta A cor do protagonista me lembra Várias paradas que eu posso fazer várias Coisas intercaladas, interpoladas Por exemplo, intercala a sua coluna Quebrar o meio, você faz meio, eu assemeio Só que rap é uma semente E essa semente eu assemeio Tipo mudou na conjugação, fazendo curso Ali que se encontra agora tempo da ação Sabe que quando você tenta bater de frente, camarada Sua rua se ganha em revelação Você tá tipo um range vermelho Só que camarada agora eu vou te explicar Só que você tá preso na sua parede, então você tá fudido Deu a hora de morfar Isso cara mano, agora que cê quer falar Tanto é com impacto, que eu venho pra impactar A hora de morfar você é a hora de morfar Essa é a parada, fiz outro de fato Sabe que agora isso é improvisação? Que é uma melação? Na verdade eu tô mais faró que eu sou rumo de cação Essa é a parada, que eu vou destruir tudo E mano cê sabe que agora eu tô a esmo Eu sou o Loki também narciso Porque me apaixonei por mim mesmo Se cê assistiu a série cê sabe E mano agora cê é vagabundo Acabo com o multiverso ou com o universo Fiz os dois versos, acabei com esse mundo Mas quando eu rimo eu tô intacto cê são Até porque você veio rimar você tá seco É tipo um cacto no chão E quando eu faço a rima eu não tenho um pacto não Na verdade na batalha eu sou seu mioka Você é impacto, eu sou impacto dragão Acho que você é um pacto não Você fez toda essa esforada Mas sabe que agora pelo tipo cê é intacto fusão Sabe por que ele falou dessa fita? E mano mano o Kairos tá intacto Eu sigo intacto Se encostar em mim se enfolde pode me chamar de cacto Você é um cacto, tudo bem Só que na batalha agora já guarda suas mágoas Eu posso encostar e quebrar o meio Porque se eu tiver com sede eu sei que dentro aqui tem água Não é não? É isso que você tem que fazer Mas sabe que rimando agora aqui eu sou esperto Contra esse MC que é analfabeto Em questão de mentalidade cacto só tá deserto Pode pá, não é outro, certo? Yeah! Sabe o que eu faço na pareda? Eu sou um cacto ou tenho uma lágrima Porque a minha água sempre é salgada Essa é a parada Você não tá entendendo Quem irmão não sabe que o verso antes fosse Você trombou um tubarão na sua frente que também nada em água doce Terceiro! 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 Kairos termina Não, Kairos que o baixo abraço termina Quem que é terceiro round grita o quê? Jogging! Jogging! Tá ele, cara Repetindo, puxar o grito Puxa Puxa, puxada, puxada, puxada Puxa É geral levanta a mão aí, família Passa que ela vai pro MC, caralho Se vocês querem rimar boa tem que ter uma vibe boa, tá ligado? 27 partes Vem o uou! 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 Quando os pássaros cantar A grade vai derreter Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quando o leão ruche As hienas vão correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem o uou! 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 Sei que lute E mano, eu trago um peso de mamute É que eu lembro até do retorno dos abutres E mano, o caralho nunca te conforta O Brenos é o abutre Porque sempre rodeia a carne morta Essa que é a parada Eu fiz brinque de arregaça E eu vou rimando sempre aqui nessa praça Não adianta que eu fiz freestyle Que topista freestyle Pra você é desgraça Mas demorou Eu explico o proceder Odeando a carne morta Agora tá bom pro ser Uou! Uou! Tenho muito freestyle nessa cidade Aê! Calma que eu faço nessa sessão Parar com essa brisa De nova geração Porque aqui meu flow é ácido Console de nova geração Não roda cvzinhos clássicos Não roda não É isso que eu vou falar Mas eu vou fazer a rima Tipo que é pra impactar Já que você roda Roda memo no calcadão Eu roubo que ela não conseguiu Movimento é translação Mas qual que foi? Tiro de pote Tá tocando e empurrando o celular Eu não sou tote Sai pra bora e sua prima não colabora Eu mando você embora E aí dá um salve pro poste O Dereck ganhou hoje Chama sua tia Arlady Você não é punk Você é slim Shade 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 Por que não pega viva Você é vergonha pra caça Porque não pega viva Eu não sou uma vergonha pra caça Mas eu vim fazer a rima e sabe Eu tenho raça pra isso É o compromisso mano E sem caô Sou Curupira Andando pra trás E confundindo o caçador Barulhos pra essa batalha aí quebrada Por favor Chega Foco na votação Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Cairóis Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno